Eu estou aqui na 25ª AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo e eu estou aqui com o Ingo Melo, gerente técnico de saúde animal da Orofino. Ingo, por que vocês escolheram o AgriShow? Por que vocês estão aqui nessa feira? O que vocês buscam? Bom, o AgriShow é um evento marcante com a presença de produtores rurais, tanto da área agrícola quanto da área de produção animal. E é um evento que a gente não pode faltar. Nossos clientes vêm aqui, nossos parceiros de negócios estão aqui. Então, por isso, nós estamos aqui para melhor atender todo o público, desde curiosos até mesmo quem produz na parte agrícola e quem produz na saúde animal. E o que o setor de saúde animal está trazendo para essa edição? Bom, a gente, dentro da AgriShow, nós temos hoje em destaque o Master LP, que é uma Ivermectina 4% de longa ação e é um produto muito inovador no mercado. Com um grande período de proteção para verminoses e parasitas externos animais e permitindo um órgão de peso com melhor desempenho. Obrigada, Ingo, pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade e eu deixo um convite aqui para aqueles que estiverem acessando o link, estiverem assistindo a essa entrevista. Nós temos o Orofino à disposição de vocês. Tem sempre um Orofino perto de você. Caso você queira ligar, é 0800-941-2000. Estamos à disposição. Obrigada. Giovana Eduino para o AgroLink. Obrigada. 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 Obrigada.